Para conseguir estar em pleno desenvolvimento, o Porto de Imbituba conta com os chamados trabalhadores portuários avulsos. São pessoas que prestam serviços em períodos sazonais, quando há demanda. Porém, no mês de agosto, aconteceram manifestações por parte desses trabalhadores. Isso porque a legislação trabalhista determina que haja o vínculo empregatício. Com o movimento chamado Não ao Vínculo, os trabalhadores realizaram passeatas e também querem unificar os sindicatos. Esse movimento representa as categorias de trabalhadores avulsos, estivadores, conferentes, consertadores, vigias, arrumadores. Então, a situação como é pertinente a todos, ela vai atingir a todos. Esse primeiro momento, então, agora é realmente a gente trabalhar essa ideia de unificação, de trabalhar os sindicatos como uma unidade. O movimento Não ao Vínculo teve como estopim a abertura de editais de admissão de operadores portuários, sem qualquer discussão sobre modalidades de contratação, forma de trabalho, base salarial e processo indenizatório para os que não forem contratados. De que forma a empresa deveria ter feito? No mínimo, obedecer a Convenção Coletiva do Trabalho e vir para a mesa negociar. Para depois, então, o edital vir para a rua. Depois de estar estabelecido, porque quando você vai negociar as condições, você vai negociar não só do vinculado, daquele que porventura vai para o vinculado, mas também daquele que fica. Porque esse trabalhador, ele tem amparo, ele não pode ser assim. Em Imbituba, existem 380 trabalhadores avulsos. E segundo o presidente do sindicato, o novo formato de contratação pode prejudicar mais de 150 deles. De acordo com o Dalmir, esse descontentamento vem ocorrendo em todos os portos brasileiros. Para ele, a situação é injusta e essa é a desvantagem da modernização. Esse trabalhador, como eu falei, enquanto ele dava o suor e dava a vida, ele foi muito bem recebido. Então, ele serviu aos portos e serviu ao país. Agora, se moderniza os portos, e aí através de uma legislação nova, e se olhou para tudo na nova legislação. Já em 93 e agora no ano passado, se olhou para todo o cenário do porto, se olhou para os grandes investimentos, a iniciativa privada, a livre iniciativa, a concorrência dos portos. O governo estabeleceu condições para os terminais privados se estabelecerem e crescerem. Realmente, a iniciativa privada é botar dinheiro no porto. A lei olhou para tudo, não olhou para o trabalhador portuário avulso. Uma das vantagens do modelo avulso é a de que se trabalha menos e se ganha mais. São seis horas por dia no período de sazonalidade. Já o vínculo tem um regime seletista. Trabalha 30 dias e recebe o salário fixo no final do mês. Ele depende dessa requisição, de ser chamado para trabalhar. Quando tem um seletista lá trabalhando no lugar dele, o que acontece com ele? Ele vai ficar aqui, ocioso, sem trabalho, sem remuneração, sem sustento. Essa é a lógica desumana que está se trazendo aí. Imbituba conta atualmente com 11 operadores portuários. Desses, dois já lançaram o edital, a Santos Brasil e a Serra Morena. Eles estão publicados no site do OGMO, órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário avulso. Nossa equipe entrou em contato com essas duas empresas. Em nota, o TECOM Imbituba, que pertence a Santos Brasil, uma das empresas que abriu o edital para a contratação, diz que o vínculo empregatício é uma tendência nos principais portos do país e do mundo, pois proporciona ganhos de produtividade e traz benefícios especialmente para o trabalhador, que passa a contar com todas as garantias e benefícios do regime do Código de Legislação Trabalhista. Atualmente, o TECOM Imbituba responde por cerca de 10% das requisições da mão de obra avulsa do porto e está propondo absorver 15%. A empresa esclarece que vai ser dada prioridade aos trabalhadores registrados e cadastrados no OGMO. Já o diretor comercial da Serra Morena, responsável por esse assunto na empresa, não está no Brasil e nossa equipe não conseguiu contato com ele. Obrigado. Obrigado. Obrigado.